oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui no mar da galileia não se esqueçam de curtirem esse vídeo e se inscreverem aqui no canal estamos aqui no rio jordão novamente em outra parte do rio nessa parte é acontecem vários batismos vai acontecer um batismo agora vou mostrar pra vocês e um pouquinho do rio aqui do rio jordão estamos aqui em ardenite um trecho muito bonito do rio jordão bem preservado e é um local onde muitos grupos vem para realização de batismo então é existem áreas aqui específicas ali arquibancadas em que os grupos podem se reunir para a realização do batismo conforme é jesus foi batizado por joão batista aqui no rio jordão batismo por imersão naqueles dias veio jesus de nazaré da galileia e por joão foi batizado no rio jordão logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o espírito descendo como pomba sobre ele então foi ouvida uma voz dos céus tu és o meu filho amado em ti me compraso marcos 1 9 a 11 nós temos aqui então o texto de marcos 1 9 a 11 que conta o relato do batismo de jesus em várias línguas desde ali do português e aqui ao longo de todo o painel nós temos para que os peregrinos que vêm do mundo inteiro tenham essa referência então o 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 A pessoa que é batizada, ela também é sepultada com Cristo, assim como ele foi na sua morte e levanta-se aí após o batismo para mostrar a sua ressurreição, a sua nova vida em Cristo. A pessoa que é batizada, ela também é sepultada com Cristo. A pessoa que é batizada, ela também é sepultada com Cristo. Essa é a cidade de Maria Madalena ou Maria de Magdala e é muito provável que Jesus tenha passado por aqui durante o seu ministério na Galileia. As ruínas foram descobertas em 2009, durante as escavações para a construção de um hotel. Aqui foi encontrada uma moeda datada do ano 29 d.C., ou seja, da época de Jesus, Maria Madalena e dos apóstolos. E outro grande destaque é a sinagoga, onde é possível ver o mosaico original do piso e uma pedra com desenhos do candelabro judaico, a menorá. Também visitamos a igreja de Magdala, que possui um púlpito em formato de barco e diversos painéis, em memória ao rico ministério de Jesus no Mar da Galileia. A igreja também homenageia as mulheres. A partir de várias referências a aquelas que contribuíram com o ministério de Jesus e que foram citadas no Novo Testamento. Uma das pregações mais importantes de Jesus, o Sermão do Monte, aconteceu aqui, no Monte das Bem-Aventuranças, que recebe esse nome exatamente porque o sermão começa com a citação das Bem-Aventuranças. O Sermão do Monte No local, foi construída uma pequena igreja em formato octogonal e com uma cúpula escura. No interior, o destaque são os vitrais com o texto em latim das Bem-Aventuranças ou Beatitudes. No interior, o destaque são os vitrais com o texto em latim das Bem-Aventuranças ou Beatitudes. Aqui ainda tivemos a oportunidade de ouvir uma freira recitar para nós o Pai Nosso em aramaico, provavelmente a língua original em que Jesus o ensinou a seus discípulos. Amém. Outro local importante para se conhecer é Cafarnaum, citada na Bíblia como a cidade onde Jesus morou, pregou e realizou diversos milagres. Nas ruínas de Cafarnaum nos chama a atenção uma igreja octogonal do século V, construída onde acredita-se ter sido a casa em que o apóstolo Pedro morava e onde ele hospedou Jesus por diversas vezes. Outra construção importante é a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus teria estado e onde ele teria pregado algumas vezes também. Pessoal, estamos aqui na frente do Mar da Galileia e estamos na cidade de Tiberíades. E embora esse seja o Mar da Galileia, na verdade ele é um lago. E na Bíblia ele aparece também como lago de Genezaré ou lago de Tiberíades. Música 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 E assim começamos o nosso dia com essa vista linda do Mar da Galileia, o local em que Jesus concentrou o seu ministério e percorreu por aqui muitas cidades, vilarejos, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, curando, realizando milagres. E também onde ocorreram muitos milagres no próprio lago. É um grande lago, é um grande lago e Jesus aqui acalmou a tempestade, andou sobre as águas, um lugar muito especial e assim hoje começamos o dia com essa vista maravilhosa. Música Música Vamos andar de barco aqui. E no Mar da Galileia, agora. Ai que emoção gente. Música Música O passeio de barco no Mar da Galileia é um dos momentos mais aguardados da viagem, porque é a oportunidade de relembrar diversos episódios bíblicos envolvendo esse grande lago, como as pescas milagrosas e os eventos em que Jesus acalmou uma tempestade e andou sobre as águas. Música 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 Esse é o museu que abriga um achado incrível, um barco antigo do tempo de Jesus, encontrado em uma costa do mar da Galileia. Mesmo estando submerso, o barco de madeira foi preservado durante esses dois mil anos, por estar envolto em lodo e lama. E para preservar o barco na força-tarefa de retirada do mar da Galileia e transporte, foi necessário envolvê-lo em uma espuma de poliuretano, o que também possibilitou que o barco flutuasse novamente após estar todo esse tempo submerso. A pergunta que fica é, Será que Jesus esteve nesse barco? E finalizamos mais um vídeo aqui do canal, dessa região maravilhosa. Espero que tenham gostado e coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Aqui uma parte do café da manhã do hotel. Nós já estamos em outro hotel, diferente daquele primeiro que a gente sabe. Tem refeição, gente, no café da manhã, tem muita salada, tem atum, vários tipos de queijo também. Música 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 Pessoal, estamos aqui na frente do mar da Galileia e estamos na cidade de Tiberíades. Embora seja chamado de mar vermelho. Música 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 Música